Com a presença querida do professor Glaucio Machado, aceitou nosso convite para falar um pouco do universo do VNIL e um pouquinho da sua trajetória, da sua vida, do trabalho que ele faz na universidade. Obrigado pelo aceitar o seu convite. Eu que agradeço, Fábio. E fala um pouquinho do seu trabalho na universidade. Bom, eu lá na universidade sou professor do departamento de educação e trabalho lá com tecnologias da informação e comunicação. Eu tenho a formação em ciências sociais e também dentro do departamento com a prática de ensino de ciências sociais. Os meninos que são os futuros professores de sociologia passam pela minha mão na saída da universidade. Mas lá dentro do meu departamento eu trabalho com TICs, tecnologias da informação e comunicação, e com comunicação e educação. Essa é a minha parte na graduação. Na pós-graduação eu fui coordenador e vice-coordenador do programa em propriedade intelectual, do mestrado e doutorado aqui da UFIS e propriedade intelectual. Então a gente vai juntando comunicação, propriedade intelectual, isso tudo está dentro do universo do disco. Nós vamos chegar lá. E coordeno o grupo de pesquisa Música e Sociedade, que a gente a cada ano faz o seminário Música e Vinil. Esse ano que vai vir agora, 2020, já vamos para a quarta edição. É o único, digamos assim, seminário do Nordeste todo que é específico sobre a mídia vinil. Então a gente discute dentro de uma concepção acadêmica a questão da indústria fonográfica, das mídias, das tendências mais voltadas para o vinil. Essa é a minha função. E a outra, que está dentro da universidade também, que é produzir, apresentar o programa Conversa de Vinil na Rádio UFIS. Todos os domingos, às 19 horas, a gente está lá no seu dial 92.1 MHz, Rádio UFIS, e a gente está todo domingo lá. É assim, mais ou menos, a minha vida na UFIS. A sua experiência é vasta, principalmente na questão do universo de vinil, da área de comunicação, direitos autorais. Quando há questões, dúvidas, sempre convidado para poder discutir esse assunto. Tem muito problema com direito autoral aqui em Aracaju? Não há aqui em Aracaju, não, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Tanto que hoje está uma grande discussão dentro da Europa sobre como que vai ser tratado os direitos autorais nas redes sociais e na internet. Então, isso é uma grande discussão que tem hoje, que vai respingar aqui, com certeza. Está saindo uma nova lei da comunidade europeia, que você agora não pode mais colocar qualquer coisa no seu Facebook, no seu Instagram. E também não pode citar qualquer coisa sem a autorização do dono daquilo no seu Facebook e no seu Instagram. Então, a questão para o artista hoje, que é o que a gente vem discutindo bastante, a questão dos direitos autorais, ela é fundamental para a gestão da carreira dele. Isso é um assunto que a gente pode carregar um outro dia. Mas ela incide no preço do vinil. Olha que coisa engraçada. Muita gente fala assim, Glaucio, por que o vinil é tão caro? Um dos motivos do vinil ser caro é porque ele tem uma produção ainda pouca no Brasil, mas os donos dos direitos autorais das músicas cobram caríssimo. e aí, então, não compensa fabricar um vinil. Então, esse é um ponto. Não perdendo já o assunto, antes de a gente entrar em vinil, aí eu pergunto. Existe um controle intenso em relação aos direitos autorais no mundo, na questão internacional. O próprio YouTube tem tecnologias fabulosas. Até você comentou na sua palestra que passa a reconhecer vozes. Não é mais só música, até elementos gráficos. O Brasil tem tecnologia de domínio, assim, de controle de direitos autorais ou não? Ele vai pegando essa carona... É porque, na verdade, são acordos internacionais. Ah, certo. Então, quando o Brasil assina as cartas internacionais, ele tem praticamente a mesma percepção que tem nos Estados Unidos, que tem na Europa. Não é independente, é algo... Não é independente, mas, assim, só para quem está nos assistindo entender isso. Quando você pede uma carta patente, por exemplo, no Brasil, ela só vale para o Brasil. A dos Estados Unidos só vale para os Estados Unidos. Ela é só local. Então, por isso que, às vezes, o cara tem que pedir uma patente aqui, na Argentina, nos Estados Unidos, na França, e é assim. Mas o entendimento é internacional. Porém, a questão da tecnologia dentro da internet, nós não somos os detentores desses grandes mecanismos da internet. Então, o Google não é nosso, o Facebook não é nosso. Apesar do Instagram ter tido até um brasileiro, que foi um dos que fundaram o Instagram, também não é nosso. Então, a gente pode interferir nisso enquanto nação. Mas as tecnologias para isso a gente realmente não detém. Apesar de termos, assim, bons caras na área da informática brasileira. Mergulhando no universo do vinil. Eu nasci em 80, peguei ainda o processo, vamos dizer assim, essa magia do vinil. Tinha o vinil do arra, enfim. E você tocar o vinil, você colocar lá, até arranhar, quebrar agulha, todo esse processo. E eu te digo mais, quando você comprava um vinil, você passava mês e mês com tanto de vinil e quase que não enjoava. Era um processo quase de imersão. Era uma simbiose, uma coisa bem interessante em relação com a música. O que você defende sobre essa cultura do vinil? É mais ou menos isso? O que você pensa? É porque é assim, ô Fábio, muita gente fala assim, um vinil é saudosismo. Tem, tem um pedaço do saudosismo no vinil. Não é uma nostalgia. Ela tem a galera, como eu, por exemplo, os cinquentões, que tem uma nostalgia lá de gostar do vinil. Mas a gente hoje tem uma juventude muito forte que nunca teve contato com esse vinil lá nos anos 80, porque eles nasceram nos anos 90, nasceram no início dos anos 2000. Então, para essa juventude, isso não é nostalgia. E para essa juventude, isso representa uma outra forma de lidar com a mídia musical, porque a música etérea, que eu chamo, que é aquele MP3, que é o streaming de música, ela não lhe dá toda condição, usando a sua palavra, de imersão nesse mundo da música, ela não lhe responde todos os seus anseios. Quais seriam os anseios? Posso dizer. A falta dos encartes, a falta das informações, que, por exemplo, você pega um streaming de música, sou nada contra o MP3, nada contra o streaming, que eu escuto todas. Mas quando você entra lá no Spotify da vida, você escuta um solo de guitarra, você quer saber quem foi o cara que fez esse solo de guitarra. Você não tem essa informação lá. Então, isso, inclusive, matou o músico, né? Porque o músico virou um subemprego, porque o nome dele já não está mais nos álbuns, ou nos singles, dos grandes canais musicais brasileiros, que são os streams. Essa juventude, ela começou a sentir falta dessas informações. E ela queria também ler a letra, ela também queria fotos, e ela queria outras coisas agregadas que os discos de vinil de hoje carregam. Entende? Nós podemos denominar, com a outra leitura, falta o rito. Eu nem cheguei no rito. Eu só cheguei no objeto tangível, que é aquele que você pega, que você lê, que você olha, que tem a ficha técnica. Agora, aí não é só a juventude, é todo mundo. Começou a sentir falta porque a música se tornou um pano de fundo. O que eu chamo de pano de fundo? Nós poderíamos estar aqui gravando isso, uma musiquinha. Eu, lá em casa, lavando louça, uma musiquinha. Dirigindo carro, uma musiquinha. Ela é um pano de fundo na nossa vida. De repente, as pessoas sentirem necessidade de voltar, sentar e escutar a música, e curtir a música, não mais como pano de fundo, mas como o elemento principal daquele momento. E o vinil carrega isso. É interessante, em termos antropológicos, sociais, aquela coisa do jovem, não só do jovem, de você sentar no sofá ou deitar na cama, de botar aquela música. Ela até pode ser de MP3. Pode. Mas de você viajar naquela música, isso está se perdendo, se perdeu. Isso se perdeu. Não existe mais, isso é cafona. Não, isso existe, mas isso já não é mais a essência da música moderna. A música moderna é muito mais consumível hoje. Tanto que os álbuns praticamente acabaram. O que nós temos hoje são singles. O que quer dizer isso? O que mais faz sucesso hoje é aquele cantor que lança uma música por mês. Ele não lança mais um álbum inteiro com 10 músicas, com 12 músicas. Então, isso é um outro problema, que a gente só vai saber se esse cantor de sucesso é bom um ano depois que ele já se manteve na mídia. Antigamente, existiam singles, que eram os compactos. O que as gravadoras faziam? Lançavam primeiro um compacto para ver se pegava, se aquele artista pegava. Pegasse quer dizer, o povo ia gostar, ia tocar nas rádios, iam comprar o compacto. Pegando, eles lançavam um LP. Só que hoje lançam single e não se lança mais o álbum. Continua lançando single. Faz o trabalho só do single. Só do single. Os nossos grandes artigos, os nossos grandes nomes musicais hoje, Anitta, Pabllo Vittar, por exemplo, que estão aí na mídia, são pouquíssimos álbuns que eles lançaram. Acho que a Anitta lançou dois álbuns, Pabllo Vittar um, uma coisa assim, ou dois ou três, Pabllo Vittar um ou dois. É coisa, menos de cinco, com certeza. Então, isso mostra que até tem uma discussão hoje se o álbum morreu. E na Inglaterra tem o dia do álbum. Os donos de gravadoras e selos e os artistas se juntaram, começou ano passado isso, e lançaram o dia do álbum, que é uma atividade bem legal. Isso é até interessante porque a questão do álbum é você, quando comprava um álbum de um artista, você trazia o artista para dentro da sua casa. Sim, em toda a sua concepção como artista. Exatamente. Todo o conceito que ele trouxe no álbum, você colocava a primeira música, não é legal, mas eu quero escutar todo o álbum, e você se aprofundava nesse trabalho. Tinha uma conexão. Inclusive, até te atrapalhando já, a construção do álbum, por si só, já é uma arte. Porque muitos artistas não lançavam um álbum isolado, música 1, 2, 3, 4, 5, não. Tinha a música de entrada do lado A, a música de saída do lado A, a música do lado B, a música de saída. Então, era uma construção muito mais inteligente do que muita gente imagina. E isso foi se morrendo. Olha, Fábio, a coisa é tão feia. Tão feia. Feia. Não vou dizer que é feia porque é uma mudança. Não é feia nem bonita. Mas, por exemplo, os streams de música pagam apenas a partir dos 31 segundos de escuta. Até 30 segundos não é monetizado. Não é monetizado. Essa coisa de você colocar lá, ver se quer escutar aquela música e não escutar mais de 30 segundos, não vai pagar o artista. Então, o que está acontecendo? A introdução da música, ela hoje diminuiu radicalmente. Se a gente pegar as músicas dos anos 90, a parte introdutória da música, às vezes, ia um minuto. Eram longas. Hoje, elas são menos de 30 segundos. Justamente para o cara poder... Já pensando na comercialização e tudo mais. E tem cara tão doido que, ano passado, já lançaram dois discos assim. Eu me esqueci o nome deles, mas um dia eu posso lembrar. Está lá no Universo do Vinil, no meu site. Eles lançaram um vinil, um LP, com músicas de 30 segundos. Tem 100 músicas de 30 segundos. Caramba! Então, está mudando, inclusive, a concepção da construção da melodia. Está realmente sendo mercadoria de consumo. Mercadoria de consumo. Bom, mas aí a gente tem que pensar assim. Sempre foi também mercadoria de consumo. Mas... Mas tinha uma agora. É, mas tinha sim. Os casts das gravadoras funcionavam assim. Elas tinham um selo que vendia muito, um selo popular. Com o lucro daquele selo popular, elas bancavam artistas que vendiam menos. Então, por exemplo, um amado Batista vendia muito, mas muito mais que um Caetano Veloso. Caetano Veloso nunca foi um grande vendedor de disco. A não ser quando, lá no final da fase do vinil, que ele começou mesmo a vender disco. Mas as gravadoras bancavam os trabalhos deles a partir do lucro que tinham com os artistas populares, grandes vendedores de discos. Isso hoje morreu. Porque as gravadoras perderam o protagonismo da indústria fonográfica hoje. Quem protagoniza a indústria fonográfica hoje são os caras da informática. Porque são eles os donos do streaming de música. Mas isso, de uma certa forma, também tem um lado positivo. Tem. Tudo tem o seu lado positivo. Tudo tem. Mas diga... Eu digo assim, em termos de oportunidade... Sem dúvida. Sem dúvida. Só que assim, pense uma coisa. Você pode jogar sua música no streaming. Sim. Só que tem 30 milhões de outras músicas lá. E crescendo. Então é uma agulha no palheiro. Entendeu? Então, agora o ponto positivo é outro. O ponto positivo é que o streaming hoje faz o papel da loja de discos. Antigamente a gente perguntava para o dono da loja de discos assim. O que tem de novidade aí? Aí o cara te mostrava. Hoje você vai no streaming e as vendas do vinil aumentaram bastante. Quanto mais o streaming sobe, mais as vendas de vinil também sobem. Porque o cara escuta no streaming e fala, eu quero esse disco para mim. E aí ele vai lá e compra o disco. Porque ele quer ter aquela obra tangível na mão dele. Porque o streaming você não é dono daquela mídia. No dia que o artista resolver sair do serviço, ou o serviço por algum motivo romper o contrato com o artista, aquilo some do seu celular, some do seu tablet. Já era. Já era. Isso diminuiu o streaming, diminuiu muito a pirataria em P3. Sem dúvida. É um lado positivo. Isso é um lado muito positivo. E o outro lado positivo que eu vejo também, é que você tem lá 45 milhões de músicas, cara. Eu sou usuário do Spotify. E... Tudo muito fácil. Você pensa uma música que está lá. Isso. Mas existe... Não é a sensação de vazio. Eu não sei explicar. A gente vai acumulando os playlists, de repente começa a apagar tudo, depois cria outro playlist. Existe uma inconstância muito maior. É tudo muito fácil. Eu acho que as músicas começam a ter uma outra perspectiva de valor. Diferente de uma coleção. O que é isso? Me explica. Você vai me entender isso, porque eu vou falar numa linguagem muito próxima da sua. É a mesma coisa da fotografia digital. No momento que aparecer a fotografia digital, a gente tira foto de tudo. Só que na hora que você quer achar tal foto, você não acha. Porque ela está misturada naquele mar de fotografias guardada no seu computador. Antigamente, com a foto de papel, você ia lá no seu álbum e sabia que aquela foto está lá naquele álbum verde de aspiral. Você sabia onde estava. Então, o que aconteceu? Com a digitalização, seja com a fotografia, seja com a música, a gente caiu no oceano. Exatamente. E aí, a gente precisa das balsas para nos proteger nesse oceano. Quem são essas balsas? Hoje, já não é mais o radialista. Hoje, é aqueles famosos que fazem as playlists para te mostrar o que tem de novidade. Então, é como se o jabá do rádio tivesse passado para o stream. Inclusive, é pago. Isso não é gratuito. É pago. Para você entrar numa daquelas... Aquelas publicidades, tudo... É pago. Não é uma promoção deles mesmo. Não, tudo é pago. Tudo é pago. Nada disso é de graça. E o artista em si não ganha dinheiro com o stream. Porque o streaming paga 0,501 centavos quebrado. Então, para o cara chegar a 1 dólar, pensa quantas músicas não tem que ser, quantos 31 segundos não tem que ser tocados para ele escutar. Então, isso é a nível mundial. É o Mariana que vai conseguir, é o Ed Shearer, que vai conseguir. Agora, o carinho aqui de Sergipe não vai ganhar um centavo com o stream. Sobre o foco do vinil em si. Ele sempre esteve lá ou ele voltou com força total nos últimos anos? Ele está se consolidando? O que está acontecendo com essa cultura do vinil? Como a gente que trabalha com a cultura do vinil, a gente fala, é a volta dos que não foram. O vinil nunca morreu. Ele só saiu da mídia. Mas ele sempre esteve presente com os colecionadores, com os selos independentes, com os DJs especialistas em vinil, que hoje ganham muito dinheiro com isso. É um diferencial na profissão deles. E com as poucas fábricas que existiam na época. Continuam sendo poucas fábricas no mundo. Mas naquela época, 2000, 2005, tinha muito menos fábricas ainda. Esse povo alimentou os donos de sebos. Esse povo foi alimentando. Foi um trabalho de formiguinha, passando de ouvido em ouvido. Cara, o vinil é legal, pega essa música. E também, um outro detalhe, existe uma imensidão de melodias que nunca foram digitalizadas, sequer para o CD. Então, às vezes... Não estão perdendo, estão guardadas, esperando ser... Espero que estejam guardadas. Eu, na minha casa, guardo alguns. Meus amigos guardam alguns. Mas tem músicas, por exemplo, o pessoal vai saber. O primeiro álbum do nenhum de nós, rock, dos anos 80, nunca saiu em CD. Só em vinil. Então, quem tem o vinil, tem esse primeiro, o primeiro deles. Não sei se hoje está no Spotify, mas ele nunca tinha saído em CD. Existem vários artistas que nunca saíram em CD e nem estão em streaming. Nem estão. Então, nós fizemos um programa de rádio de um famoso, um grande nome, Sergipano, que é o Luiz Americano. Que eu desconheço que tem a produção dele no streaming. Em CD tem pouquíssimo. E um dia, um amigo nosso que faz parte do nosso grupo, o Lucas Passos, estava em São Paulo. Vi um vinil dele lá numa loja. Uma relíquia. Mil reais. Caramba. Mil reais. O vinil dele. Então, isso também tem um mercado atrás disso. Gente ganhando dinheiro também com isso. E o vinil, ele tem uma outra perspectiva. O artista ganha dinheiro com o vinil. Porque com o CD ele não ganha. Com o streaming ele não ganha. Então, o artista hoje, ele só ganha dinheiro com show e vendendo os penduricalhos, que eu chamo. Que é camisa, essas coisas, e vinil. Porque o preço de um vinil para um artista fazer dono dos direitos autorais, se ele não for dono, ele esquece, o preço é outro. Sai em torno de 35, 40 reais. Caramba. Então, ele vai vender a 60, 80, 90, 100. Então, ele pode ganhar 40 reais num vinil. Para ele conseguir ganhar 40 reais num CD, ele tem que vender muito CD. Porque ele vai vender o CD a 15, 20 reais no máximo. E aí o lucro dele, porque tem papel, se for só a mídia vinil, a mídia CD, é barato. Mas a capinha, o papel, aí se torna caro. Aqui em Aracaju, onde eu compro o vinil? Você vai comprar no Sebo do Natan, você vai comprar no Seu Quirino, você vai comprar na lojinha dos discos. E às vezes na Escariz aparece um ou outro. Na Saraiva tinha, mas aí com essa queda da Saraiva, hoje só tem lá o resto de estoque que eu vi semana passada, que era uma caixa dos quatro primeiros do Chico Buarque e um Crioulo e Ivete Sangalo. E a venda de tocadiscos, você não é fácil, hoje em dia você consegue encontrar, tem algumas lojas? É, só que você acha o tocadisco de entrada. Aquele bom tocadisco, ele no Brasil, como a gente colocou, tem um artigo meu no Universo do Vinil que fala assim, não existe tocadisco classe média no Brasil. Você vai comprar o tocadisco de entrada, que é aquele que é preciso ser vendido para popularizar a mídia vinil, mas ele não vai te dar toda a capacidade de som que o vinil te dá. Ele é só para você começar. Você não pode comprar um tocadisco e depois importar uma agulha melhor ou não? Ou é toda uma estrutura? É toda uma estrutura, porque você precisa do tocadisco, você precisa do receiver, você precisa das caixas de som. Mas não nos deixe triste. E aí você compra a vitrola, essas vitrolas que você vai comprar por R$ 800 mil, ou a maletinha que você vai comprar por R$ 400 mil, mas ela não te permite muito upgrade, não. Eu lembro que era, eu peguei na década de 90, a gente tinha muito para fazer aceterismo, e era um sonho, acho que até hoje, nos DJs tem aquelas picapes, tecniques, que eram caras. E continua caro. É caro, aquilo é muito caro. A MK22 foi novamente, está novamente sendo vendida, e aqui no Brasil chega a custar R$ 20 mil. É caríssimo. Você, para começar, um tocadisco nível audiófilo de entrada, um pouco mais acima desses que eu falei, você começa com R$ 3 mil. Então você faz a conta, R$ 3 mil de tocadisco, mais uns R$ 2 mil do receiver, mais uns R$ 2 mil das caixas de som, R$ 2, 4, 5, 7 mil. Mas o envolvimento do som deve ser outra coisa. Ah, bom. Depois eu queria ter a oportunidade de... No dia que você escutar um negócio desse, nesse nível de aparelho, aí você vai falar, agora eu estou escutando música. É, porque é muito diferente. Raul, fala um pouquinho do site. Vou falar, com muito prazer. O maior prazer que eu tenho, Fábio, é que o universo do vinil é a maior rede social de língua portuguesa sobre vinil. Nós temos no Facebook quase 82 mil seguidores hoje. Tirando a indústria fonográfica, som livre, universal, e tirando uma loja de discos, ou seja, tirando a indústria e o mercado, mesmo assim o mercado é só uma loja, nós somos a maior rede social de vinil de língua portuguesa. E a gente ali tem seguidores brasileiros, portugueses, angolanos, moçambicanos, do Timor-Leste, todo mundo da língua portuguesa nos segue. E a gente tem um site, que é o universo do vinil. A rede social, ela é um derivado do site, que é um site que as pessoas podem entrar lá, é universodovinil.com.br. No Facebook é facebook.com.br, universo do vinil. Então é tudo universo do vinil. E lá você vai ter qualquer informação que você quiser. Como limpar seu vinil, como guardar os novos discos, tendências de mercado, pesquisas. Eu tenho, assim, uma satisfação de dizer que é hoje a página na internet mais acessada sobre vinil, em língua portuguesa também. E muito respeitada entre as gravadoras. Por causa dela, eu já fui convidado duas vezes para os Estados Unidos para dar palestra. Inclusive num evento em Nashville, que é a capital da música americana. A outra era para eu ter ido em outubro do ano passado, porque a grana estava curta. Professor universitário perdeu o poder aquisitivo bastante. Numa mesa com Jack White. Com Jack White. E onde a gente foi o primeiro evento americano sobre a indústria do vinil. Ia representando o Brasil. Mas só que esse convite eu tinha que pagar do meu bolso. E aí a grana foi curta. E fora os outros convites que a gente tem. Esse trabalho é muito bonito. Primeiro que é uma questão de fomento à cultura. Não é da memória que eu percebo que vinil não é... Aprendi que não é saldozinho. Não é só. É hoje. É também, né? É também. Mas não é só. É. E assim... É muito bonita essa questão de você tocar o vinil. Você colocar, escutar, vivenciar isso. Porque, Fábio, olha só. O maior trabalho do universo do vinil é formação de plateia. Essa é a verdade do nosso trabalho. Porque você vê, antigamente, a música tinha formação de plateia em programas de grandes audiências. Você tinha Chacrinha. Você tinha aquele Troféu Brasil, sei lá como é que chamava, Som Brasil. Você tinha concertos para a juventude com Isaac Arabischewski. Clube dos... Hoje, na grande mídia, tem basicamente um ou outro programa musical, na grande mídia, nos canais abertos. Que é aquele The Voice e um outro na Record. Então, a formação de plateia para boa música, na grande mídia, ela praticamente está morta. Ela está morta. Então, a gente fica à mercê da música só comercial. Não vou dizer que a música comercial não é boa, porque tem sua qualidade. Mas a gente fica à mercê só dessa música. Então, sites como o nosso e outros que tem por aí, outras redes sociais, a gente está mostrando para o público que há vida, como diz o Sérgio Groisman, que é outro importante para a formação de plateia também, que há vida inteligente também em outros setores da música. Eu não acho erro nenhum. O cara escuta a Anitta, a Pabllo Vittar, problema nenhum. Até escuto para saber qual é. Entendeu? Mas a gente tem que ver que hoje, por exemplo, o Jorge Maltner, depois de 13 anos, está lançando o seu vinil agora. E é um baita do músico. E as pessoas não sabem disso. E a questão não é... É muito interessante que você... Estou com esse assunto. Não é um julgamento cultural. Não. Estamos falando aqui de acesso. E de possibilidade de poder se encontrar em algum desses lugares. Porque hoje o que a gente tem é tão pouca opção que, obviamente, essa juventude que está chegando no âmbito musical, ela vai se encontrar onde? No que está sendo exposto. E o que está sendo exposto não tem mais o lugar dos grandes artistas como tinha antigamente. E era uma conversa que a gente começou a ter, mas não terminou, que é onde o artista ganha dinheiro. Ele ganha dinheiro no show. Só que como ele não ganha mais dinheiro com mídia, o show ficou caríssimo. Há três, quatro anos atrás, eu assisti Caetano Veloso aqui pagando cem reais. Ano passado, a Bethânia veio aqui a quatrocentos e cinquenta. Aí os outros falam, ah, a Bethânia está sendo caro. Não. Ela só ganha dinheiro hoje no show. Porque ela não é uma Rihanna da vida que vai ter um stream globalizado. Para todo mundo escutar, ela não vai ganhar dinheiro. E ela paga músicos bons. Ela tem todo um staff. Então, não estou defendendo o preço caro, mas eu estou justificando o preço caro. Se ganhasse dinheiro com vinil e ceder igual ganhava antigamente, o show ia ser mais barato. Mas é verdade. Mas não é. Olha, agradecer, Carlos Machado, por essa presença no nosso canal, no nosso meio de comunicação. E agradecer várias pessoas que às vezes queriam entrar nesse universo, não tinham conhecimento. Existe realmente cultura do vinil aqui em Aracaju. É isso. O seu trabalho é magnífico. A gente tem muito orgulho disso. E espero que as pessoas entrem no site lá, do Carlos Machado. É universovinil.com.br. E o nosso programa de rádio, conversa de vinil.com.br. Pronto. Está com o convite feito. Da Rádio UFIS. É isso? É isso. Muito obrigado mais uma vez, Gálcio. Eu te agradeço. E assine o nosso canal, compartilhe essa entrevista maravilhosa com o Gálcio Machado. Valeu, obrigado. Valeu. Legal. Tchau, tchau.